A partir de janeiro de 2016, todas as embalagens de cigarro vão trazer a mensagem de advertência de não fumar impressa na parte da frente. Outra novidade é que o Março também deve trazer o telefone 136 do Disque Saúde. Foram mais de 20 anos de tabagismo, até que André decidiu parar de fumar. Eu já tinha combinado com a minha esposa, assim que a gente engravidasse eu ia parar de fumar. Aí saiu o resultado, beleza, estou há dois anos. Não é fácil não, sabe? Já tive uma recaída, mas tem dois anos praticamente que eu não fumo. Resultado dessa decisão? Mais saúde e qualidade de vida. Sem o cigarro, ele hoje é um criatleta amador e busca superar os próprios limites. Eu particularmente perdi 17 quilos, né? Alimentação saudável, você passa a sentir o cheiro das coisas melhor. Segundo André, para abandonar o vício foi preciso muita disciplina e força de vontade. Agora, uma resolução da Anvisa quer dar um empurrãozinho a mais para quem quer parar de fumar. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, todas as carteiras de cigarro vão ter que exibir uma nova mensagem de alerta sobre os malefícios do produto à saúde. A mensagem que diz este produto causa câncer, pare de fumar, diz que saúde 136 deve aparecer com destaque, ser impressa na forma legível, com letras brancas e fundo preto, em negrito e caixa alta. A nova advertência dos derivados do tabaco deverá ocupar 30% da parte da frente das embalagens, além das fotos que já aparecem na parte de trás. As embalagens que não estiverem de acordo com a resolução da Anvisa vão ter que ser recolhidas pela empresa responsável até o fim de junho de 2016. Eu acho que ajuda muito mesmo, tem que mostrar a realidade, chocar mesmo, porque se funcionar para 10%, está valendo, já diminuiu.